Chegamos aqui já, vou arrumar o carro aqui pra fazer o balãozinho aqui, então a gente não vai conseguir entrar lá. Chegamos, gadenagem, nós aí, rapazinha na carreira. Olha lá, o moleque doido, chegamos aí, olha, mas aí, olha, a página caiu, não é minha não, falou, é de um colega nosso aí, seu lado, o meu cunhado, ele é vaqueiro aqui, aí ele também toma conta de tudo aqui, entendeu, olha o legal sozinho aí, eita, não, mas dá pra usar o vídeo aqui, mas tá bom, não dá nada não, o pessoal vai entender, liguei nosso aí, não, eu não Hitze, presquezou, desecas, desé, ele é melhor, está bom, então você vai mudar. Chegamos, galera. Chegamos. Tô chegando, ó Ó, vai pro povo aqui, batalha, 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 batalha aqui, ó Tá rolando, gente, tá chegando lá Ó, gente, tá molhado Ai, gente, tá pedrando aqui Tá, ó, tranquilo Tô chegando, tá Tô chegando, tá rodando, solta, tá aberto Tô chegando, solta, solta Ó, gente, tchau, gente Ó, gente, tchau O ja, velho É, tá mais forte Tá mais forte, né Tá mais forte, tá Tá, ó, solta Ó, tchau Mó da catela aí, moleque Ah! É nóis! É bom chão aí, professor! É assim, é não só o que está ali, é nóis aí! Não é nóis aí! É nóis aí! Agora sim, agora sim, agora sim, tem uma geladinha lá, que boa, aí sim, chegamos galera, E aí, o que é 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 rocha! Vai ter que mais rotei, hein? Caramba! É foda mesmo, hein? Eita, menina! Foul Sturção Foul Sturção Foul Sturça Foul Sturry Mais box Enfin Foul Stur цел Foul Stur Foul Stur Foul Stur Foul Stur Foul Stur Fui, hein? Que gabarita, ó Foi o que manda, tá amigo?